É bom demais! Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró, parceiro, não tem que ser raiz A meia coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró, parceiro, não tem que ser raiz A meia coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim Ela me disse assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim Ela me disse assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró, parceiro, não tem que ser raiz A meia coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró, parceiro, não tem que ser raiz A meia coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E aí Até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.